Momentos de paixão Sem da minha vida só Me seduzir O seu olhar que me invadiu sem dó Enquanto a mim Será você a cura pra essa dor Está assim Um coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher A cura pros meus sais Que o destino traçou Que não me deixe em paz Sou eu sua doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz No quarto a sussurrar E cabalgar a sós É esse o tempo a nem o que eu sempre vi Pra nós tão linda Tão linda e tão mulher A cura pros meus sais Que desce no traçou Que não me deixe em paz Sou eu sua doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura De quem tanto procura Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz No quarto a sussurrar E cabalgar a sós É esse o tempo a nem o que eu sempre quis De quem tanto procura De quem tanto procura O seu olhar O seu olhar O seu olhar que me invadiu Tão linda e tão linda Tão linda e tão mulher A cura pros meus sais É esse o tempo a nem o que eu sempre quis É esse o tempo a nem o que eu sempre quis É esse o tempo a nem o que eu sempre quis E cabogar as horas É esse o devaneiro que eu sempre quis Pra nós, não linda É esse o devaneiro que eu sempre quis Pra nós É esse o devaneiro que eu sempre quis Pra nós Valeu meu papai de Reinaldo Foi bom a gente se encontrar Pra gente poder relembrar os pagodes Linha 1, uma madureira